Nesse mundo maluco Loco, louco, louco do maluco A gente dança, dança Perdão primavera, perdão meu amigo Tudo e tudo não dura fora Tamo escorrendo perigo A gente só quer, a gente só quer A primavera florida A gente só quer, a gente só quer Tá de bem com a vida Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Perdão primavera Perdão meu amigo Tão detonando lá fora Tamo escorrendo o perigo A gente só quer, a gente só quer A primavera florida A gente só quer, a gente só quer Tá de bem com a vida Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Nesse mundo maluco, louco, louco, maluco A gente dança, dança Nesse mundo maruco, louco, louco, maruco A gente dança, dança